A Liga da Depresa Nacional que vai abrir nosso desfile cívico, militar e terceira do arcântico de Adel nesse momento. É porque o povo fica moscando, eles ficam conversando moscando, já devia estar na linha, chamou, chamou. Viva! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Liga da Defesa Nacional, considerada entidade de dignidade pública. Os objetivos da Liga se inseriram no ideário nacionalista, que fomentava o conceito de cidadão-soldado, considerando as forças armadas como uma escola de civismo e cidadania, e acreditando que os intelectuais deveriam se engajar na causa.